Música Foram 95 dias, 16 horas e 57 minutos, pedalando entre os extremos norte e sul do planeta. E sozinho. Música De maneira autossuficiente, ou seja, eu fui sozinho, comprando a comida, organizando o hotel, fazendo a revisão de bicicleta, procurando a oficina para fazer a revisão de bicicleta, então eu não tive um carro ali de apoio para me ajudar durante essa travessia. Leandro, mais conhecido como Léo, enfrentou situações climáticas difíceis como o frio extremo no Alasca, incêndios no Canadá, ondas de calor e chuvas de granizo nos Estados Unidos e México, além de problemas sociais nos países menos desenvolvidos. Música O início ali, meio tenso, o início de qualquer projeto é bem complexo, ainda mais se você tiver que dividir espaço com animais selvagens, como por exemplo, urso, e foi isso que aconteceu comigo, é uma região bem hostil, muito gelo ali no Alasca, não tem muitas pessoas ali, não tem cidade, etc, e acaba que a gente fica meio tenso. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi acostumado com a situação e virou meio que, entre aspas, uma rotina aí, pedalar diariamente, cerca de aproximadamente 236 quilômetros por dia. Léo cruzou 15 países, diversos fusos horários e todas as zonas climáticas do planeta. O ciclista percorreu mais de 22.400 quilômetros na Bela, apelido carinhoso da bicicleta dele, e bateu um recorde mundial. Ele saiu pedalando de Prudhoe Bay, no Alasca, até Ushuaia, na Argentina, estabelecendo um novo recorde pan-americano. Ele chegou ao Brasil há uma semana, depois de atravessar metade do mundo de bike. A mudança de estilo de vida e a paixão por pedalar vieram em 2018. Foi quando o ciclista de 32 anos saiu pela primeira vez pedalando até percorrer as 27 capitais do Brasil. Viagem que durou 166 dias. O meu sentimento de ter batido o recorde é muito gratificante, né? Você sair com um propósito e no final de 95 dias você conquistar esse propósito é muito gratificante. Mas o recorde não era o único objetivo, né? Aliás, nem era o principal. Era um dos principais, mas não era o principal. O principal objetivo dessas loucuras que eu faço, dessas aventuras, desses projetos, é levar entendimento pra galera que me assiste, né? De alguma forma, agregar valores para essas pessoas que me assistem, incentivar, motivar, mostrar pra eles que a gente consegue sim conquistar os nossos objetivos, que a gente tenha foco, tenha fé, disciplina, dedicação. Em 2021, um novo desafio. Atravessou ao longo de 49 dias um percurso da América do Norte à América Central. Tem mais aventuras pela frente, talvez no ano que vem. Mas ainda é cedo pra revelar a surpresa. E aguarde que vai ter mais novas aventuras dessa mesma magnitude que foi o Alasca Terra do Fogo, tá bom? Um abraço pela padrão pelo mundo e até a próxima!